Sejam todos bem-vindos à nossa live nessa quarentena, nessa segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Você acaba se perdendo, né, no meio disso, desse ocidente de casa, você acaba se perdendo, né? Seja bem-vindo, Vera. Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre arte de se reinventar. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. O que eu fiz? Calma, eu quero escrever. Eu quero escrever. Calma, o que eu tô vendo? Ah, eu estou me vendo no espelho. Ah, tá. Eu quero ver se eu consigo escrever. Seja bem-vindo, Flávia, Caetano. Eu tô tentando ver se eu consigo escrever. Enquanto isso, vamos mandar no aviãozinho pra chamar mais pessoas, né? Mais pessoas, porque hoje a live vai ser top da galáxia. Mais uma live top da galáxia. Estou muito divertindo com isso. O nosso convidado super especial. Já chegou. Vou convidá-lo. E enquanto isso, eu vou tentar também colocar. Feliz que te vi treinando hoje. Ah, né? Deixa eu já chamar o nosso convidado, Silvio, maravilhoso. Seja bem-vinda. É, né, Caetano? Tem que se movimentar. O corpo hoje finalizou. Cadê os exercícios? Ai, que lindo! Seja bem-vindo, Silvio. Tudo bem, minha querida Rita? Como vai você? É uma honra estar contigo. É, eu que digo. Uma honra ser convidado pra você, né? Eu já tava até preocupado aqui que eu tava te mandando um WhatsApp. Falei, caramba, cadê a Rita? Será que eu errei o horário? Mas tá tudo certo. Daí eu vi que você entrou ao vivo. Falei, bom, é por aqui mesmo o caminho, então. Eu tô tentando só escrever aqui. E vou falar um pouco, né? Conheci o Silvio num dos eventos ali. Reinventa. Nos eventos que nós somos anjos. Aí conheci essa bênção, né? De Deus. Esse menino é uma bênção, né? Que é isso. Amém. Que é isso não, é isso aí. Amém. Deixa eu colocar, deixa eu dar um coraçãozinho aqui pra ver se eu consigo sair desses comentários. Aê! Seja bem-vindo. Obrigado. Tamo junto. É o fuso horário do Paraná, né? Ele tá diretamente do Paraná aqui. É o Caetano tá... Cara, esse Caetano é uma figuraça. Beijão, Caetano. Cara, esse é parceiro. Ele tá em todas, nas lives de todos os amigos. Ele é fiel escudeiro, né? É. Deixa eu tirar só um fone aqui que tá dando um eco na minha cabeça aqui agora, assim fica melhor. Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo? Perfeito. Então tá bom. Espero que não caia hoje, né, Rita? É. Deus ajude, né? Não vai, não. Nossa Senhora do Wi-Fi. Você sabe que a live tem um troço interessante de a gente fazer live no Instagram, porque a câmera do celular é aqui em cima, né? Só que a gente fica olhando pra baixo pra ver o que o pessoal tá escrevendo, né? Então eu tô sempre olhando pra baixo aqui, né? E aí eu me lembro, eu falo, deixa eu olhar de novo pra camerazinha ali. E ontem eu fiz uma live e a iluminação, o óculos, assim eu não consigo ler o que as pessoas escreveram. E aí dá reflexo. Então eu tinha que subir um pouco assim, né? Então eu fiquei com uma postura meio arrogante ontem, mas hoje eu fui assistir, tava tudo embaçado, ninguém viu, tava lendo, né? Mas com você hoje, durante o dia, tá mais tranquilo. É, gente, até tava falando, a gente não tá enxergando, a gente não tá te vendo. O importante é o áudio, né? É, hoje eu vi de novo, só ouvi, na verdade, porque eu só escutei, mas eu achei que ficou, o conteúdo ficou bom. Pena que as pessoas não viram, né? Eu adorei bastante. Ah, que bom. É, e a Cíntia também é incrível, né? É, a gente só tem que tirar parolinho pra quem que fala mais, menos, né? Ou a vez, porque duas pessoas que falam pra caramba, eu e a Cíntia. Não temos esse teu perfil sereno, da Rita, tranquilo, em paz, né? Nós somos mais... Eu tenho horas que eu sou... Quem me ouviu falar ontem até parecia que eu tava tranquilinho, né? Mas, na verdade, eu não sou tanto quanto a Cíntia. Cíntia é mil palavras por minuto, né? Mas eu chego perto, assim. Cíntia é uma benção também. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre se reinventar, né? Nesse movimento todo que a gente tá passando aqui, né? A gente tem que se reinventar, né? Reinventar, recomeçar, né? Tudo com R. É. Eu tô nesse movimento também. É, R de Rita, né? Pode contar um pouquinho da sua história e já entrar no assunto. Enquanto isso, eu vou chamando mais pessoas aqui. Bom, o que eu vou falar de mim aqui é o seguinte, Rita. A gente se conheceu aí nesses caminhos de desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento humano, buscando conhecimento, buscando uma reinvenção de nós mesmos, né? E a gente acabou se encontrando, se tornando grandes amigos. E a gente se encontrou muitas vezes mais. Hoje, domingo mesmo, nós nos reencontramos online, que é o que ultimamente tem sido, até porque você tá em São Paulo, eu tô aqui no Paraná, com outros amigos, né? A gente tem feito muita coisa, tem se movimentado. E eu tenho me reinventado nos últimos anos nesse sentido. Como pessoa, como cidadão, como pai, como marido, como amigo, né? Buscando o conhecimento. E agora, mais do que nunca, nesse período de reclusão total. Total, não tão total, porque aos poucos a gente tem que voltar à rotina. Ela não é normal ainda, mas a gente tem que atender. A gente tem que trabalhar, tem que pagar contas, tem que viver. Um pouco mais limitado, mas tem que fazer. Então, todo mundo tá buscando uma reinvenção do seu tempo, do seu trabalho, da sua rotina. E, principalmente, das relações, né? É uma reinvenção das relações. Porque, mais do que nunca, nós estamos nos relacionando, né? E muito mais próximos, porque é um período que estamos ficando em casa. Então, assim, tem gente que tá sozinha, mas muita gente tá conseguindo um tempo pra ficar com a família. Família que pode ser construída só do marido, da mulher, ou do marido, mulher e filhos, ou marido, mulher, ou gente que mora com pai, com mãe, com sogra, com sogra. E você tem que passar nesse espaço que nem sempre é grande, né? Ontem eu tava falando pra Cíntia, eu tenho ainda um pedaço de quintal que tem grama. Então, eu posso, no final de tarde, ficar descalço lá na grama, fazer uma atividade física. Quando eu tô estressado, eu vou lá e vejo a grama. Tem um cachorro, tem um espaço pro meu filho chutar uma bola, né? E, beleza. Mas, assim, eu sábado e domingo praticamente não fui lá fora. Eu tô fazendo um desafio com o Jorge Coutinho, né? E é todo dia cinco horas. E daí era geralmente o horário, que entre cinco e meia, seis horas, que eu vou lá fora pra dar aquela respirada no sol. Às vezes, no meio-dia, uma passadinha rata, né? E eu não tô fazendo isso já há quinze dias. E daí, sábado e domingo, eu praticamente não vi o sol, né? Quando acabou, já tava o sol indo embora. Então, isso... E dá um vazio não ver o sol. E eu fico imaginando as pessoas... ...natar ninguém e não ser morto, né? Dentro de casa, né? Porque os ânimos começam a ferver, né? E, às vezes, não sei que o relacionamento. Só por estar ali junto, porque você tem... E outra... Ontem, a gente falou sobre alimento, né? Do que você tá se alimentando. Muita gente tá se alimentando muito mal. E eu não tô falando de comida, né? Tô falando de conteúdo mesmo. Muita gente assistindo só notícia negativa, só coisa ruim. E aí, a gente já fica sobrecarregado, porque tá fora da rotina, já não tá dormindo com aquela qualidade. E aí, fica tenso. Então, é preciso reinventar. E, nesse momento aqui, que as relações, principalmente, elas vão ter que se reconstruir. Ou elas vão se reconstruir, ou elas vão ser destruídas ou ressignificadas. Elas vão ser... Elas podem ser rematerializadas, né? Podem transformar em cinza, né? Mas, infelizmente, é isso. Na verdade, eu acho que as relações são assim mesmo, né? Às vezes, elas têm uma maneira de se salvar e, às vezes, elas não têm. E, às vezes, as pessoas envolvidas já sabem disso. Elas só precisam... Como algumas empresas estão fazendo agora. Tem empresas que sabiam que tinham que fechar as portas. Tem empresas que sabiam que tinham que entrar no digital. Mas elas não tinham dado pontapé. A hora que a água bateu no pescoço, elas falaram... Bom, a gente vai ter que entrar de cabeça. E se reinventaram. E eu acho que a gente, nesse período, tá nisso. Buscar novas formas no dia a dia. Como que a gente vai atender o cliente. Como que a gente vai conversar com a família. Como é que a gente vai dar aquele abraço. Que não dá pra ser mais pessoal. Vai ter que ser virtual. Mas, assim... Eu tô me dando bem com isso, né? Tô tentando me reinventar em muitas coisas. Tô conseguindo uma parte. Às vezes, eu sinto dificuldade. Às vezes, me bate uma tristeza também. Uma angústia. Mas, daí, eu dou aquela respirada e... Vambora, né? Faz uma atividade física. Respira, dorme. E amanhã, outro dia... E eu acho que é isso. O processo de reinvenção é você estar todo dia... Assim, principalmente, se reanalisando, né? Pra saber o que você tá fazendo de certo e de errado. Fazer uma avaliação e... Bora! Seguir o barco. É cada dia um novo dia, né? Hoje eu recebi um vídeo muito legal. Depois eu até vou compartilhar meus stories. Que ele fala sobre a esperança, né? O que motivava as pessoas no dia... Vamos falar fora desse confinamento. Que a esperança, né? E parece que agora a esperança sumiu. Pois é. A esperança também, né? Hoje mesmo eu falei pra um dos meus amigos. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda... Com certeza. Com certeza. É hora de se... Exatamente. Refinamento. É hora de você se preparar. Porque coisas lindas estão por vir, né? Eu mesma, a gente tá aqui num movimento aqui em casa. E a gente tá num movimento de que tá vivendo o presente e ouvindo sinais. Porque temos milagre todos os dias. É só ouvir no sinais. Claro. 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 Eu gosto muito dessa tua postura de ver os sinais, né? Porque o que eu notei é que, assim, quando a gente fala de alimento, né? Alimento da alma. Porque a alma fica uma conotação muito ligada à espiritual, religioso e tal. Mas, na verdade, assim, a pessoa pode pensar isso como a energia ou qualquer coisa que se compõe algo maior, né? E se ela não acredita em nada, pensa fisicamente apenas. Se você começa a receber esse monte de notícia ruim, vai ficar triste. Não tem jeito. A gente vai pra baixo, né? E aí, se você tá pra baixo, a sua imunidade cai. E o que nós estamos falando agora? De vírus, de doença. Se tua imunidade tá baixa, você tá mais propenso a ficar doente, certo? Talvez você não fique com Covid, mas você pode ter tantas outras doenças que podem te atacar só por você tá mal. Então, você tem que cuidar do seu corpo, tomando vitaminas, fazendo atividades físicas, mas se alimentando também de coisas que te dê esperança. Porque, afinal de contas, seu cérebro vai receber uma carga lá, vai explodir isso aí, vai jogar de volta, né? A gente faz aquele exercício simples, que é você olhar de manhã pro espelho e dar um sorriso, né? E o cérebro, ele é tão... ele vê o teu sorriso, mesmo que você esteja mal-humorado. Você é sorriso forçado, mas o cérebro vê um sorriso e ele não sabe que é você sorrindo pra você mesmo. e ele já fala, pá, sorriu, e ele já manda uma carga de alegria pro seu cérebro que já transforma a sua fisiologia e o seu estado de mal-humor já em um humor mais tranquilo e você já fica legal, né? E, às vezes, a gente acorda de manhã e nem olha no espelho, né? É algo tão automático, então, talvez seja a hora de se pensar isso. Porque, nesse momento, nós somos felizes nas pequenas coisas, né, Rita? O turismo agora é do quarto, com turismo na sala. Na sala, uma volta na cozinha, uma na área, né? São pequenos passeios. E a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar. Aí o Marcelão Hadate tá aí, ó. Tomeu Hadate, beijo do Japa. Aquele que é o cara do turismo, né, Marcelo? Aí, ó, falou em turismo, ele até colocou. E aí, é turismo, é com ele, é o cara que manja. Movendo agora visitas rápidas à sala, à cozinha, né? Com supervisão online, né, Marcelão? Tô falando aqui a Roberta. Que honra na nossa live. Olha a Roberta. Feríssima, né? Ô, Rita, mas você sabe que, quando a gente fala de... Punta cama. Essa foi boa. Quando a gente fala de se reinventar, né? Até quando eu postei lá na minha stories, eu usei até uma musiquinha de uma banda chamada Angra, que chama Rebirth, né? A música que é renascimento. Que eles falam recalling, retreating, returning, retrieving, né? Que é relembrando, recuando, retornando, recuperando. E daí ele vem uma conversa fiada e tal. E aí, no final, ele acaba dizendo, assim, que é o renascimento de um novo homem, né? É uma música que eu gosto pra caramba. E eu, quando lembrei, falei, pô, tem tudo a ver. Mas, assim, ó, veja só. Hoje nós temos duas escolhas, nesse momento. Ou você aceitar tudo e ficar doente e achar que o mundo vai acabar. Ou enlouquecer e ficar doente e morrer e tchau. Ou você falar, cara, eu não posso fazer nada a não ser me cuidar. E cuidar de quem tá do meu pequeno mundo, da minha pequena igreja, aqui da minha pequena família. Agora, veja só. Eu sei disso, mas eu tive o cuidado de pesquisar, por exemplo, na Peste Negra, que foi na Idade Média, o Isaac Newton desenvolveu todas as leis de Newton lá, no período de reclusão da quarentena dele. E, por exemplo, na época da Peste Negra, que foi lá na Idade Média, né? Como eu falei, os monges, quem faziam as cópias dos livros, eram os monges, que eram as pessoas letradas da sociedade, né? E eles faziam manualmente, livro por livro. E morreram milhares de monges. E qual foi a solução? Desenvolver a imprensa, para poder imprimir os livros, entendeu? Então, assim, tem algo ruim, mas sempre tem algo bom. Os escravos, por exemplo, no período colonial nos Estados Unidos, os negros estavam lá, longe da sua terra, o sofrimento, eles cantavam para aliviar a dor. Pô, gerou o blues, que, na minha opinião, é uma das maiores vertentes de música. Eu sou apaixonado por blues, né? E aí, do blues surgiu o rock, né? Então, quer dizer, da dor vem muita coisa boa, né? E fora nas guerras, que a gente pega lá, por exemplo, o café solúvel, que já existia, mas foi na Guerra Civil dos Estados Unidos que ele se protagonizou. O absorvente íntimo surgiu na Primeira Guerra Mundial, porque eles desenvolveram uma atadura especial. As enfermeiras tinham suas necessidades, como agora os médicos estão usando fralda, né? Para poder usar aquela roupona e tal. Você imagina só. E as enfermeiras falaram, ó, a gente usava a toalhinha, vamos usar essa bandagem aqui no lugar da toalhinha. E viram que era joia e a empresa acabou desenvolvendo o absorvente. Relógio de pulso, porque o soldado ficava na trincheira, não tinha bolso para colocar o relógio, então colocaram o relógio no pulso. O Pilates, olha só, Pilates, que está tão em voga agora. Esqueci o nome dele agora, do cara que desenvolveu o Pilates. Ele ficou preso na Primeira Guerra Mundial, lá em 1912, 1914, por aí. E aí ele começou a fazer exercício usando a mola da cama, o colchão. E ali ele desenvolveu toda a metodologia do Pilates, o embrião do Pilates do que é hoje. Olha, eu não sabia disso. Eu falei, caraca, velho. E aí, Segunda Guerra Mundial, ainda desenvolveram, por exemplo, por uma popularização que já existia, que era a penicilina, mas ela foi feita em grande escala por causa dos ferimentos de guerra, na Segunda Guerra Mundial. Aquele chocolatinho, sabe M&M's, coloridinho, que a gente compra no pacotinho? Os soldados queriam fazer alimento para os soldados e o chocolate derretia. A empresa desenvolveu a M&M's e colocou aquela camada em volta para o chocolate não derreter. E aquilo foi para as trincheiras e depois se transformou em um produto comercial de sucesso no mundo todo. A silver tape, as próprias conservas foram desenvolvidas para a guerra, pedido do Napoleão Bonaparte. A margarina, isso aqui eu não aprendi agora, porque eu tenho uma matéria de direito consumidor na faculdade, que eu dou aula, e eu faço um trabalho com meus alunos. E lá eles me contaram a questão da margarina, que ela foi desenvolvida em 1869, a pedido do imperador da França, que já não era o Napoleão Bonaparte, mas era o Napoleão III, eu acho, para que pudesse ter um alimento que não fosse perecível, que pudesse levar para os campos de batalha. Então, assim, cara, tem tanta coisa que se desenvolve em época de crise, e agora, mais do que nunca, com a internet aqui dentro da nossa casa, do nosso ambiente, a gente pode levar informação de qualidade, só que depende da pessoa que está aqui atrás, escolher o tipo de conteúdo. E tem gente que, infelizmente, vai escolher a bobagem, a coisa que não vai acrescentar nada. Nada contra, você pode assistir um monte. Olha só, eu estou assistindo um desenho agora, o meu filho tem 17 anos, né? Ele está na faculdade, ele faz marketing na PUC do Paraná, e ele está em casa porque está em quarentena, ele está tendo aula todo dia. Daí ele falou, pai, você precisa assistir o desenho do Naruto comigo. E eu, putz, ele já quis, isso aí lá quando eu tinha 15 anos, eu nunca assisti. Falei, beleza, vamos fazer o programa de família então. Então, todos os dias depois do almoço, nós vamos assistir Naruto. Hoje não deu tempo, mas a gente assistiu. E, Rita, vou te falar, estou aprendendo para cacete. Porque, cara, o Naruto fala de propósito, fala de foco, fala de maestria, de respeito às pessoas que você ama. E eu achei, falando, e daí eu estou assim, sabe? E daí ele fica tirando sarro de mim, e fala, pô, pai, você e a mãe agora, tudo que vocês veem tem a ver com cult, com desenvolvimento humano. Falei, cara, mas está cheio de sacada aí. Até porque nem fomos nós que inventamos, talvez não foi quem estava atrás de nós. As pessoas, isso é um entendimento universal, que nós, como seres humanos, captamos e colocamos, né? Alguém mentalizou, entendeu essas leis universais e colocou no papel, como Einstein fez com a teoria da relatividade, o Newton fez com as leis de Newton, né? As artes, a música, né? Os músicos dizem que está tudo por aí, né? Que eles só captam, e daí aquilo transforma em letra, né? Então, mas na verdade é assim. Então a gente começa a fazer umas coisas diferentes, e fala, cara, sabe o que eu estou aprendendo para caramba? E tem tudo a ver, porque é Naruto, artes marciais, eu sou um cara que treina a minha vida inteira artes marciais, o meu filho é faixa preta também. Então, tem toda uma história do caminho, né? Do caminhar, né? Que é você evoluir. E reinventar-se, para mim, é evoluir. É todo dia você parar e falar assim, hoje eu serei melhor do que ontem. E amanhã serei melhor do que hoje. Isso não quer dizer que eu não vou escorregar de vez em quando, deixar de cumprir alguma coisa, porque a gente também cansa, né? A gente também tem problemas, a gente perde pessoas que a gente ama, a gente se frustra, né? A gente fica doente, a gente fica triste, mas a gente consegue com o tempo, e eu tenho certeza que você também, né? Que nós estamos nessa caminhada já há algum tempo, que a gente hoje tem uma forma de se recuperar mais rápido, eu acho, né? Essas técnicas... A gente cai também, né? É, né? Então eu acho que essa que é o grande diferencial de se reinventar, é você aprender a se levantar a cada tombo, entender que a vida segue, né? E se eu deixar, eu vou falar uma hora sem parar. Ah, eu adoro ouvir, né? Ah, isso é ótimo. Pra mim é ótimo. Não, mas faz com que... Igual... Eu tô... Amanhã eu vou fazer uma live... Igual... Eu tô sendo levado por esse movimento, né? Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma live com o assunto que é concentre-se na sua... Concentre-se no que você quer viver e seja feliz. Olha só. Show. Show. Então tudo isso tem a ver com as crenças, né? Claro, claro. Com certeza. O... Pode falar, pode falar. Eu tô... Cortou. Tô estudando bastante. Ele fala muito, né? O Tony Robbins? É. Modé é livre. Isso. A livraria tá cheia de livros esperando você, né? Isso. Quer fazer... Olha só. Eu tô... Tá cortando um pouquinho tua voz aí. Eu acho que o microfone... Eu não sei pros outros, pelo menos eu escutei uns blá, blí, blá, blá, blá. Mas tudo bem. Então... Oi? Eu tô ouvindo... Tá bom. Então tá bom. É o seguinte, eu tô lendo um livro que chama Maestria, do Robert Greene. E basicamente ele fala sobre os caminhos da maestria e como que os grandes gênios, né? Foram considerados gênios. E aí é legal porque tem tudo a ver com o que eu tô escrevendo agora com o meu projeto atual. Que é um projeto de reinvenção minha, de redescoberta minha. E de produzir algo que já tava aqui dentro, mas que eu tô repaginando e colocando no papel finalmente, né? E lá o que que ele diz? Cara, ninguém dos gênios, nenhum dos gênios nasceram gênios. Porque a gente tem uma percepção. E o que eu falo, por exemplo, a minha palestra, o meu foco do meu assunto é pra pessoas comuns descobrirem que elas podem ter uma vida extraordinária, né? E o que são pessoas comuns? Cara, eu pelo menos tinha uma coisa assim, de não me achar capaz de algumas coisas. As outras pessoas normalmente julgam a gente melhor do que nós nos julgamos, né? Nós somos muito... nos cobramos muito, né? A maioria de nós, né? Com exceção de um outro que acha que é mais esperto do que é. Mas esse todo mundo sabe que ele não é tão esperto, só ele que acha. Mas a grande maioria das pessoas se subestima o teu potencial. E às vezes isso aí, por conta das crenças, dos valores, dos sabotadores, né? De várias coisas, a pessoa às vezes ela se limita. Ela deixa de usar todo o potencial dela porque ela acha que ela não é capaz. E daí, vendo os gênios, por exemplo, Albert Einstein, ele era um cara que teve uma vida... Na escola ele era medíocre, na escola. Todo mundo pensou, pô, o Einstein era o cara que tirava 10 e era nada. Sabe por quê? Porque ele não se enquadrava no modelo de escola. Aquele modelo... Imagina, se hoje a gente acha a escola um saco, imagina nos anos 40, 50, como era o opressor, que era o cara usar chapéu de burro, o professor batendo no aluno, xingando, né? Eu ainda peguei professor fumando dentro da sala de aula, olha só, né? Hoje em dia isso é um absurdo. E ele não se adaptava. E o pai dele teve a sensibilidade de colocar numa escola que era um pouquinho mais aberta. E ele não se importou com esse negócio de, ah, vou fazer mestrado, doutorado. Por quê? Quando você entra num caminho acadêmico, você vai afunilando o seu conhecimento. Ao ponto de que você vai estudar uma coisinha assim dentro, né? É uma visão micro, ela não é macro. E ele foi, se sujeitou a ir dar aula, meia boca lá, a não ser ninguém. Porque ele era apaixonado pela teoria da relatividade. E um professor falou pra ele, falou, rapaz, o que é que você quer estudar isso aqui? Tá aqui, ó. Tá vendo esse papel aqui? Isso, eles são vários estudiosos, doutores, que tentaram e não conseguiram. Quem que você pensa que você vai ser? E ele falou, beleza. Ele estudou 20 anos. Até que um dia ele falou assim, cara, desisto. Falou pro amigo dele, falou, ó, desisto. Cara, agora, depois de 20 anos estudando, eu acho que realmente não é pra mim. E a hora que ele começou a falar pro amigo dele, veio o insight com a solução da teoria da relatividade. E até hoje ele nunca soube explicar como que ele chegou a isso. Mas ele sabe que foram 20 anos. Então, assim, pra gente chegar num nível, a gente demora. Você não chega amanhã. Você pode até despertar que você precisa. Só que a gente tem que ir galgando degrau por degrau por degrau. E isso é uma reinvenção dia a dia. Às vezes você chega aqui que você fez toda uma teoria. Caramba! Daí você fala, ih, não era isso. Caramba, eu vou ter que rever todos os meus conceitos. Aí você volta. E as pessoas que não se reinventam, elas pegam um padrão aqui e elas falam, não, eu cheguei até aqui, faz 15 anos que eu tô estudando isso aqui. Agora vou até o fim jurando que isso é verdadeiro. E ele não evolui mais. E aí o outro que chegou até aqui e falou, caramba, eu vou voltar atrás. Ele vem e ultrapassa. E esse que ultrapassou é o que vai ficar na história, que vai deixar um legado. Porque ninguém sabe quem foi o cara que quase chegou a desenvolver a teoria da relatividade. O cara sabe quem desenvolveu. Ah, quem que inventou o avião? Tá certo que nós brigamos lá com os Estados Unidos. Eles dizem que é o Irmãos Wright. Nós falamos que é o Santos Dumont, né? Mas os dois fizeram o avião subir. Mas assim, os caras que quase chegaram lá, ninguém sabe. Sabe por livro de história. Eu sei porque eu li, mas eu não me lembro mais o nome do cara. Que é o cara que é exatamente isso. Chegou até aqui e falou, não. Eu já sei, eu vou manter essa minha teoria. E os irmãos Wright falavam assim, não, mas não tinha estudo nenhum, entendeu? Os caras começaram na bicicletaria. E os doutores lá, não. Eu sei tudo, né? Isso lembra um pouco a história da Bíblia, né? Aparece o Messias. Daí falam, ah, até... Se não me engano, tem um trecho lá que eles falam assim, o que pode vir de bom lá de Jerusalém? É tipo assim, meu, é como se o cara falasse aqui, que pode vir ali da periferia, cara. Lá só tem caca, entendeu? E aí surgiu o Messias. E agora você imagina, você acha que quem vai estudar lá... E eu não sou um especialista em Jesus, tá? Não estudei a fundo, mas do que eu sei, eu sei que é um cara que chegou um determinado momento, ele também ficou em dúvida. E ele falou, será que eu sou? Será que é essa a minha missão? Será que eu vou ter que abraçar essa cruz? Porque se a gente pega a história de Jesus, ele demorou 33 anos pra ele se entender como o Messias, né? E só lá no 33 vem a paixão, que é todo aquele sofrimento. Mas até então ele foi, ele era um líder, mas não existe praticamente um relato do meio da vida dele. Então o que você quer dizer? Deduz-se que ele foi um cidadão comum. Confiar, né? É, e outra, mas tinha uma coisa que alguém falou ontem que eu achei um barato, que é o seguinte, as pessoas falam, ah, a gente tem que ser humilde. Cara, você imagina, Jesus quando falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que humildade que tem nisso? Primeiro ele precisou entender o propósito dele, né? Que fique bem claro. Ele precisou entender o propósito, aceitar o propósito, o desígnio dele, a missão de vida dele, ele entender que ele era filho do pai, né? Filho de Deus. E aí ele falou, caramba, então tudo bem. Mas primeiro ele falou, afasta de mim esse cálice. Porque realmente tem hora, quantas vezes você já falou isso, Rita? Eu já falei um milhão de vezes. Quando eu reflito a minha vida lá atrás, ele fala assim, pai, afasta de mim esse cálice. Né? Que é quase desistir de falar, cara, será que eu mereço porra de novo, cara? Putz. Só que daí você, né? E aí no final Jesus fala assim, faça a sua vontade. E aí quando você fala assim, tá bom. E depois de um certo tempo, eu já sou um homem mais maduro, né? Não sou mais um menininho. Mas eu durante muito tempo, eu tive muitas dúvidas. Até hoje eu tenho, todos os dias quando eu acordo. Mas hoje eu entrego muita coisa, sabe? No universo, pra Deus. E digo, ó, então vambora, que seja. Eu vou fazer a minha parte. E a gente tentar descobrir a nossa missão de vida é um caminho árduo também. Não é tão fácil a gente chegar nela. Mas talvez a gente tenha que flertar com vários. Porque talvez você ache que é aqui. Aí reinventar se você chega até aqui e fala, ah, cara, eu acho que eu tava errado. Não era aqui não. Aí você segue. Não é você pular de galho em galho, tá? Não é aquela pessoa que é instável. Cada dia ela tá flertando com uma coisa. Não, é ter consistência. Mas se você chegar num determinado momento e você estiver infeliz, você ter a coragem o suficiente pra mudar a sua vida. Pra se reinventar, né? E ela pode, às vezes, ter que ser uma mudança radical, né? Pode ser mudar de profissão. Imagina um médico, deixar de ser médico pra ir trabalhar com turismo. Nós temos nossa amiga lá, acho que a Maria Helena trabalha com turismo, né? Eu conheço várias pessoas que saíram da profissão dele. E aí as pessoas que estão de fora, muitas vezes, associam isso à incompetência, né? Eu, por exemplo, eu sou advogado. Eu sou advogado que eu sou muito feliz com a minha profissão, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu precise estar no escritório o resto da minha vida. Eu adoro desenvolvimento pessoal. Eu entendi muito recentemente que isso realmente eu sempre estive conectado com isso, entendeu? E eu adoro flertar com esse canto. Então, se amanhã depois eu não tenho nenhum problema de amanhã depois, não tá mais aqui no escritório. É uma parte da vida da gente que a gente passa. E uma hora ele vai ficar pra trás, entendeu? Que eu vou ter que escolher um caminho. Eu estou ainda em amadurecimento, né? Mas eu tô estudando, estamos de cabeça. Como eu falei pra Cíntia ontem, e você é outra, né? Que também tá enfiada de cabeça em 10 mil cursos ao mesmo tempo. Principalmente nessa quarentena, né? Produzindo. Porque a gente tá em busca. Porque assim, eu vejo, eu reconheço em você, na Cintia, em mim. O Caetano falando ali também. O Caetano é outro também. Que a gente tá em busca de nós mesmos, né? Só que quando a gente busca a gente mesmo, a gente descobre um monte de coisa. E aí a gente ensina os outros. E a gente começa a ajudar as pessoas. A doar um pouco do que a gente recebeu, né? E essa que é uma missão legal pra caramba, né? Que você fala assim, cara, se eu posso ajudar... E aí quando alguém manda um depoimentozinho desse tamaninho, falando, cara, você foi muito importante na minha vida, você fala, pô, já valeu. Né? Não é isso? Não é assim que funciona? É isso que vale, né? E esse movimento que eu tô fazendo aqui, é justamente... Tem tanta bagagem. Eu mesma já tô há três anos. Três anos estudando autoconhecimento, né? Tenho mais de 20 cursos aí. E... Pois é. Formações, eu tenho sete. Só de coach, eu tenho sete. Então, o que que a gente pode ajudar, né? Hoje mesmo, a gente tava conversando sobre isso aqui em casa, né? Relacionamento, formação, né? Até que a gente se conheceu através do... A gente se conversou mais através do coach de sexualidade, né? Foi. Eu era coach de sexualidade, relacionamento de sexualidade. Então, tipo, olha só o tanto de coisa que a gente tem. Então, já tá na hora da gente colocar isso pra fora, né? Quantas pessoas a gente pode ajudar com carreira, relacionamento, emagrecimento, né? Tudo isso eu tenho formação de sexualidade, né? Atleta. Atleta. É. Não, e você sabe o que que é engraçado? Porque agora... Ó, a Márcia, minha cunhada. Tudo bem, Márcia, minha querida? Dizendo a regra é estar feliz consigo mesmo. Os julgamentos virão de qualquer forma. É isso aí, Márcia. Muito bem. É, eu já tomei altos vinhos com a Márcia e a gente conversando, né? E outras pessoas. Tá Carla também aí, minha colega. O Caetano falou que a gente não pode ser confeiteiro de um bolo só. E aí, eu me lembrei de uma coisa legal. As pessoas, quando a gente fala, as pessoas que são leigas no assunto, quando se usa a palavra coach, as pessoas, muitas pessoas ainda têm muito preconceito porque se banalizou, não pelos coaches, mas pelas pessoas que não sabem o que significa o coach, né? Então, se banalizou um pouco com uma coisa meio brega, assim. Então, as pessoas, ah, coach, coach. Eles acham que coach é você entrar na frente da pessoa e falar, vamos lá, é isso aí. E a gente sabe que não tem nada a ver. Mas eu me lembro, e por que que eu cheguei nisso? Porque quando eu te conheci a primeira vez, quando eu te conheci a primeira vez, não, quando eu te conheci, né? Que nós nos encontramos pela primeira vez, nós éramos anjos lá no Ultrapassando. E aí, eu perguntei, meu, você estava com a camisa laranja de coach UL, né? E aí, você falou assim, não, eu trabalho com sexualidade. E eu não entendi bolhufas do que você fazia, sabe? Me passou um milhão de ideias. Eu falei, cara, como que ela é coach de sexualidade? Sei lá. Até brinquei esses dias na live nossa, né? Falei assim, será que era pompoarismo? Sei lá, né? Não entendi. Hoje, tendo a formação também de coach, tendo estudado PNL, hipnose, mais uma porrada de coisas que a gente vem estudando, hoje eu sei que não tem nada a ver, né? Porque, quer dizer, pode até ter, dependendo da técnica e tal, mas assim, o principal é ligado à mentalidade, né? Porque quando você muda isso, a gente, nós que trabalhamos com atletas também, nós sabemos que quando você muda a mentalidade da pessoa, você muda a vida dela. Então, quando a pessoa entendeu que ela chegou num determinado momento, a vida dela muda por completo, porque se ela muda, vai mudar a profissão dela, vai mudar a relação dela com o cliente, a relação dela com o parceiro, a relação dela com o filho, com o pai, com a mãe, a relação com os amigos, a relação com o mundo, e naturalmente, mudando a relação com o parceiro, a sexualidade dela também. E outra, principalmente as mulheres, pela educação muito castradora, digamos assim, a mulher se entender também como alguém que tenha liberdade para também sentir prazer, para se sentir livre. Porque eu vejo assim, o prazer está muito ligado à autocobrança, né? Eu vejo, eu sou homem, tá? Mas eu convivo com mulheres e com a minha mulher. Então, eu entendo assim, que as mulheres, elas demoram muito tempo para conseguir entender ela mesmo, né? Nós jamais vamos entender vocês, tá? Mas você se entender. E a mulher se sentir parte de algo, né? E não a mulher que está secundária, mas se sentir que ela é importante, que ela também pode ser a atriz principal e não coadjuvante, que ela tem... Porque a mulher, eu vejo que a mulher tem... A mulher, vocês são sensacionais, porque vocês se cobram muito, porque vocês estão dividindo o papel de esposa, de mãe, de profissional, e vocês ficam muito confusos, pelo menos a maioria, né? E isso pesa muito nas mulheres. E claro que isso vai refletir diretamente na sexualidade, né? Porque se você não está bem com você mesmo, você está cheio de dúvidas, questões, questionamentos, se achando incapaz, se colocando no segundo plano, como, né? E isso, para nós homens, nós somos criados diferentes, né? É assim, esse é um fato, né? E aí, para a gente fazer essa equalização, nós somos diferentes, mas a gente tem que equalizar para chegarmos no mesmo nível, né? E para chegar no mesmo nível, não que um seja melhor, mas o nível de entendimento, de autoentendimento. E aí, entram essas técnicas, e o coach é apenas uma das técnicas, né? Para ensinar você a chegar do ponto A ao ponto B, mas quando você muda a mentalidade, você se reinventa e você começa a ver a sua vida de uma forma diferente, então todas as suas relações vão melhorar. Mas a primeira vez que eu conversei com você, eu fiquei, caramba, me deu um tilt, assim. E aí hoje, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a maioria das pessoas também não consegue entender claramente o que a gente faz, né? Então, mas a gente ajuda as pessoas mudando a forma como elas enxergam o mundo, né? É basicamente isso. que isso, muita gente, existem mil técnicas diferentes, né? Mas todas têm a mesma finalidade, né? É, o coach, né, vai te trazer a clareza do seu estado atual e ver onde você quer chegar, onde você quer chegar. Esse é o estado atual ou onde você quer chegar e nós vamos trabalhar o quê? Os recursos que você tem, as interferências, né? Ciência. Até chegar. É simples. E a ciência, né? 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 É sim, você não tem nada sobrenatural, não tem nada mágico, é ciência, quase como a matemática, não é? É praticamente aula de física, né? Ponto A, ponto B, não é? Exato. Eu tenho que chegar aqui, né? Então, e a maioria das pessoas acha, é porque assim, as pessoas têm conhecimento muito raso, né? Como eu tinha quando eu te conheci, que eu fiquei, hoje eu entendo, entendo basicamente, eu não sei as técnicas que você usava, talvez tenha técnicas mais específicas e tal, mas assim, em regra, hoje eu entendo como que é feito esse trabalho. Mas reinventar-se é isso. Só que, Rita, as pessoas têm que, primeiro, despertar que elas precisam se reinventar, elas precisam renascer de alguma forma. Algumas vão encontrar isso na religião, por isso que às vezes você tem um cara que tem uma vida que nem sempre é torta, mas vamos pegar alguém que seja muito torto, daí um dia ele encontra Deus, né? Na vida dele. E aí todo mundo fala, pô, mas o cara era um filho da mãe, batia na mulher, bebia, não saia do prostíbulo, agora encontrou Jesus. Ótimo, né? Em vez das pessoas falarem, nossa, que bom, né, cara? Tá ótimo, né? Graças a Deus, né? Mas não, eles criticam. Mas o cara, ele percebeu ali que ele estava fazendo errado. E aí, aquilo foi bom para ele, ele tomou uma decisão e ele fez. E isso, a pessoa pode encontrar em outro caminho. De repente, ela pode abrir um livro ou através de uma sessão de coach ou de uma PNL e ela fala, caraca, velho. É, você faz uma roda da vida lá e descobre, olha só, mas não é que aqui que é o meu problema mesmo, eu preciso melhorar. Então, você foca, direciona a energia para lá e tudo muda, né? Tudo... Aliás, Rita, vou te falar, como é que é o nome do negócio que eu descobri essa semana? Fenda Dupla. Você já estudou a Fenda Dupla, que é da física quântica? É um troço muito interessante. Porra, muito legal aquilo, né? As pessoas pesquisem aí vocês e vocês vão entender que troço muito louco da física quântica. Na escola? Sério? Na escola? Exato, é muito louco. Nossa vida, se tivesse física quântica na escola? Nossa, gente... Então, você sabe uma coisa que comigo aconteceu e eu acho que eu vejo muita gente hoje em dia ainda? Eu tinha um preconceito muito grande, tá? Um preconceito muito grande com uma coisa chamada livros de autoajuda. Por quê? Porque as pessoas fizeram com o livro, com essa palavra autoajuda, hoje a gente está mais bonito, a gente fala de autodesenvolvimento, autoconhecimento, parece que não... Mas a autoajuda, ela tinha uma conotação... Eu tinha até vergonha de ir na livraria, e eu queria ver os livros e ficava com vergonha de ver. Porque, assim, as pessoas cultas colocaram aquilo como uma besteira, né? Autoajuda, isso aí é uma bobagem. E aí, quando eu li o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu entendi que lá o autor diz o seguinte, que antes... E aí eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? Mas eu preciso contar essa historinha. Que antes da Segunda Guerra Mundial, havia matérias e conceitos que tinham profundidade, que buscavam propósito, buscavam alguma coisa. Nós passamos dez anos de guerra, né? Dez anos de Guerra Mundial. A guerra acabou. E aí, nações destruídas, né? A gente estuda aquela piramidezinha das necessidades, a gente sabe que a gente... Pra você chegar aqui em cima, você tem que ter suprido o mínimo. Então, quer dizer, uma pessoa que não tem comida e a vida está em risco, primeiro, o mais importante pra ela é estar vivo, né? Comendo e abrigada. Depois ela vai buscar outras coisas e o conhecimento vai estar aqui em cima, porque ela primeiro tem que estar fisicamente saudada. E, após a Segunda Guerra, começou uma nova... uma nova sessão de textos, de livros, que eram muito rasos, que eles focavam na metodologia e não no propósito em si, na coisa mais profunda, entendeu? Então, era algo muito raso. Mas aí, por que eu cheguei aqui? Porque, assim, agora eu estou tendo contato, depois dessa caminhada, com livros, assim, que são muito antigos. A gente pega os livros do... Ó, tem um branco aqui. Quem pensa em Napoleão Rio e outros caras, que são de 1938, cara. Aí eu me pego, você falou, caceta, como é que isso aqui está desde 1930... 38, vamos fazer 100 anos. E o cara já escrevia isso. Você pega aquela... Mais esperto que o Diabo, né? O livro Mais esperto que o Diabo. Ele faz uma entrevista com o Diabo e ele fala coisas que a gente está estudando agora, em 1938. Eu falo, caceta, cara. Como que o cara... Como é que os caras fazem? Então, se perdeu. E aí eu tinha esse preconceito. Hoje eu entendo, eu ainda não gosto dessa palavra autoajuda. Eu acho que o conhecimento, o desenvolvimento humano é mais bonito. E aí hoje a gente tem muita coisa de qualidade, né? A gente tem muita coisa com profundidade. A gente pega a própria PNL, né? Programação Neolinguística que foi desenvolvida algo tão profundo. A hipnose, da maneira que a gente vê hoje, não aquela hipnose de palco, né? Que é uma distração, mas algo muito sério, né? E o coach mesmo, né? Para fazer as pessoas darem um passo a mais. Então, olha lá. A gente diz que o conhecimento essencial é o mesmo desde Platão. Exatamente. Já estava tudo aí. Hoje você pega o que... Qualquer frase, você vai lá, os filósofos gregos já falavam. Na Bíblia está escrito. Alguns ensinamentos que estavam lá nos primeiros códigos, sabe? Antes, quando a escrita estava surgindo. Quer dizer, esteve sempre aí. Hoje, nós temos a possibilidade de ter tudo isso com dois cliques. Hoje eu estou lendo o livro, eu tenho meu celular do lado, aparece um cara lá que eu não conheço, eu já digito ali para já ser, ah, esse é o cara, já vejo a obra que ele fez, o livro, o quadro que ele pintou, a música. Esses dias eu estava vendo o John Coltrane, que foi um grande saxofonista, e aí eu já ia colocando a música dele lá, que o cara estava falando no livro, né? Escutando e tal. Então, está aí. Só que as pessoas precisam aprender que você tem que procurar, né? Só que muita gente, eu creio que ainda não sabe onde e como e o que procurar, né? E aí cabe a nós, que estamos nessa missão tão bonita de ajudar as pessoas a levar o conhecimento. E por onde que nós vamos fazer isso, principalmente em época de quarentena, como lives como a sua, com o YouTube, com o Instagram, Facebook, podcasts, e vamos tentar levar algo de qualidade. Lembrando que vai ter a hora de escutar a Ivete Sangalo dele, da pessoa escutar o sertanejo. Eu fico mais no rock and roll, mas tudo bem, tem hora pra tudo, né? Eu adoro samba também, então, beleza, de boa. Tem hora pra tudo, mas tem hora que você tem que alimentar essa caixinha aqui, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Ontem mesmo. Sempre. Estava ativando a criança, colocar um chucha. Nossa! Ah, que massa! Era um clássico, né? Era um clássico dos anos 80. Eu tava falando pra Cintia ontem que eu desenterrei cada coisa, eu tava em casa meio pra baixo no domingo, eu acho. Domingo, sábado, sei lá, tô perdido nos dias, sabe? Mas hoje eu até vim pro escritório, mas eu tô com o portão fechado e atendendo poucos clientes, assim, mas eu tô no escritório hoje. Mas três semanas, praticamente, eu fiquei dentro de casa. E aí eu comecei a botar uma playlist lá no Spotify e, cara, desenterrei LPs que eu tinha lá nos anos 80, sabe? Tipo, 86, 87. Comecei a cantar junto. Eu sempre gostei muito de rock, mas aí tinha Duran Duran, cantei uns Queen, desenterrei umas músicas lá de festivais. Ah, deu uma viajada, assim. Aí desestressei. E era uma coisa que eu fazia muito, você falou da criança. E olha só, uma coisa que eu fazia muito na minha adolescência que eu adorava, eu tinha uma prima que era muito roqueira, sabe? Ela era heavy metal mesmo. E ela me ensinou tudo de rock and roll, né? E isso eu com nove anos, né? Então, dos nove aos catorze, eu frequentei a casa dela. E ela é doutora em história americana, dá aula, trabalha numa universidade federal, foi pesquisar os índios americanos, morou lá nas aldeias, lá nos Estados Unidos e tal. E ela me ensinou tudo de rock and roll. E uma coisa que eu fazia muito em casa, e daí eu tinha outros primos que escutavam Caetano, Gil, Chico, que eram os clássicos do Nacional, e tinha minha mãe que eu ouvia a rádio o dia inteiro. Então, de manhã, eu em casa, eu estudava à tarde, criança, minha mãe estava na rádio. Então, cara, brega, eu conheço todos, entendeu? Que eram clássicos, né? Então, eu conheço todos. E aí, uma das minhas diversões, logo que a gente comprou lá quando era começando a minha adolescência, meu pai comprou um aparelho de som e tal, era comprar os LPs, e a gente tinha aquele ritual de limpar, até comentei com a Cintia ontem, aí colocava, e uma coisa que eu sinto falta era abrir aqueles encartes, né? E ler as letras, e falava, nossa, eu viajava. E isso, eu nunca mais fiz, porque hoje ficou muito fácil, eu ligo o Spotify, então fazia tempo que eu não cantava. Aí, eu peguei, puxei umas letras lá no celular, coloquei no Spotify e fiquei na cozinha sozinho cantando, né? Eu tinha acabado de jantar ali, tinha tomado, não tinha tomado vinho, mas minha esposa tinha, eu não bebo mais, mas eu tava lá tomando uma água e tal, e eu comecei a cantar, viajei. E eu sinto muito falta dessa criança minha, que era esses momentos de cantar, assim, as músicas junto, de... Essa era uma parte muito legal. Isso é importante, reviver, né? E aí, na hora, pegando o gancho do re, é reviver, né? A nós parecida, né? Sim. Você tem que voltar lá de vez em quando. É. Venham. O que que eu vou fazer? Venham os insights, venham as respostas. Nossa. E a gente começou a analisar as letras da música. Isso. As letras da música, né? Igual. Aham. O confiar em você é grande. Aí, gente, só que a gente não tem esse entendimento. Quando a gente é criança, a gente tem... Mensagem subliminar ali. É, tipo, a música tá falando com você, você é forte, você, né? Acredita no cara lá de cima, né? Tem, tem... Claro, tem um filtro, mas tem coisas que fazem muito sentido, que falam, uau, se eu tivesse esse entendimento quando eu tinha sete, oito anos, imagine o ser que você tinha. Então, você veja só, é uma coisa que eu... Até essa semana, daí, esse dia antes dessa pirada, depois do almoço, antes da janta, antes da janta, eu tava escutando algumas músicas com meu filho, e aí eu sempre aproveito esses momentos que ele tá mais fixado, porque ele também tem o mundo dele, né? pra gente falar. Então, rola música de todo tipo. Tem dia que a gente resolve ouvir rock, tem dia que é blues, ali, fazendo janta, alguma coisa assim. E tem dia que... Aí tava tocando música brasileira, né? Eu tava mostrando pra ele alguns clássicos lá, né? Tipo London, London, do Caetano, a Língua, né? Que é uma música que eu adoro, do Caetano, algumas do Chico, faz tempo que a gente não ouve, mas tal. Aí, alguns sambas, algum clássico, tipo Gonzaguinha, e aí morreu o Moraes Moreira, que eu tava escutando o Moraes Moreira, né? Falei, nossa, né? Aí você dando aquela revisada, assim. E tem muita coisa que às vezes... Por exemplo, eu ia falar do Raul Seixas. Uma vez eu viajei pra São Paulo e eu fui de carro. Eu fui até... Sei lá, pra frente de São Paulo lá. E aí eu fui escutando o Raul Seixas doze horas. E aí, Raul, é um tratado de filosofia, cara. Porque, assim, as pessoas são presas aos clássicos do Raul, né? Mesmo o Gita é baseado num texto chamado Gita, que é um livro indiano, raiz de toda a religião indiana. Eu nasci dez mil anos atrás. Mas ele tem... As músicas do Raul são todas um tratado de filosofia, porque ele era um cara inteligentíssimo, assim, né? E eu sou apaixonado. Além de ser rock, mas ele faz um flerte com toda a música brasileira, mas assim, é um tratado de filosofia. São doze horas escutando e eu tava viajando com meu sogro e minha sogra. Eles estavam gostando, né? Então, e às vezes você pega, assim, tem músicas muito rasas que não falam de nada, mas que às vezes vale a pena só pela batida, pela contextualidade da música. Mas tem... Cara, nós temos muita coisa boa. O rock, em geral, ele sempre teve um espírito contestador, né? De discutir. E as pessoas ligam muito ao demônio, é isso, mas na verdade não tem nada a ver, né? O rock se vê muito do pose, mas tem questionamento principalmente político, filosófico, histórias, né? E isso sempre me encantou. E as capas dos LPs me deixavam fascinado nos desenhos, nas fotos. Eu era apaixonado por aquilo, sabe? Era uma coisa... Eu jogei nesse foto. Muito legal. Eu tinha esse disco, eu tinha esse disco. É, é bem isso. É bem isso mesmo. E o que que tudo isso tem a ver com se reinventar, né? Você tá mexendo com a sua energia, né? A energia traz criatividade. Faz o seu... Isso. Buscar, né? Você vai buscar lá atrás algo que você já esqueceu. Pra você... Então, na verdade, o reinventar também é se redescobrir, né? Não é isso? Se recuperar, né? Retriever, né? Ó, tô só no inglês. Daí eu vou voltar no Angra lá, tô até com a letra aberta ali, ó. Recalling, retreating, returning, retrieving, né? Que é relembrando, recuando, retornando e recuperando. E aí ele termina com time to fly, né? Tempo de voar. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer agora. Aproveitar pra se redescobrir, se recuperar a essência da criança interior. Buscar lá atrás nas fotos, nas conversas do que você era e falar, cara, o que que eu perdi disso? Então vamos, vou me reinventar de uma forma que é recuperando a minha essência e eu tiro aquela casca que não serve pra nada e pego só o essencial, né? Só o que é bom. Muita gente, até eu tava tentando lembrar uma frase que fala exatamente isso, mas tudo bem, não me lembro agora, deixa quieto. É, ó lá, hora de voar, Sandra. Hora de voar, né? É se conectar com o simples, né? Com o essencial. e se for necessário recomeçar, recomece, não tenha medo. Sempre. Por mais difícil, né? Por mais difícil. Por mais difícil que seja, né? Então, Rita, eu acho que a essência de reinventar é isso. Só que, pra isso, a gente não pode parar. A gente tem que estar em busca. E eu vou relembrar aqui, eu acho que nós temos poucos minutos ainda, mas é só pra lembrar o seguinte, tem uma coisa que eu aprendi que é que você tem um caminho a ser trilhado, né? E eu vou usar de novo o padrão das artes marciais, vou pegar que é a minha praia e é assim, nas artes marciais pra você chegar à faixa preta, você tem que primeiro se matricular na primeira aula. Você tem que ir lá aprender o básico do básico do básico. Depois de você aprender um tanto, você faz um exame pra passar pra próxima faixa. Certo? Dez faixas depois você pega a sua preta. Então você se reinventa. E acontece uma coisa muito interessante que às vezes a gente tá lá na faixa roxa, porra, você já trilhou quase dez anos da sua vida, seis, sete anos, você chega lá na roxa, você desaprende. É um troço muito louco. Você fala, cara, aí você aprende que ali tinha um detalhe que você não sabia. E aí parece que teu cérebro, ele buga e você desaprende simplesmente algo que você fez durante sete anos e fala, caramba, agora não sai mais. E aí eu não sei se é a gente que olha já com o olho um pouquinho mais apurado, ou é o cérebro que fala, caramba, tava errado, vamos começar de novo. Mas por outro lado, quando você chega na preta, que seu cérebro assimilou aquilo, todo o outro aprendizado ele fica mais fácil. Te facilita. Aí você dá um pulo assim na evolução. E muita gente tá com foco na preta, na preta, na preta e esquece que cada faixa ela tem um valor, que é a sua conquista. Então, na verdade, a grande lance é o caminho, é o caminhar, né? É você curtir. Isso. É você aproveitar aquele momento. Cara, assim, eu sou faixa branca, vou ser o melhor faixa branca. Sou faixa amarela, vou ser o melhor faixa amarela. Quando eu for preto, eu vou ser o melhor faixa preta. Mas pra eu chegar lá, eu preciso trilhar. E as pessoas querem já, querem as coisas muito rápidas, principalmente em época de internet, em época de informação fácil. Só que a informação fácil, ela vem pra te dar um despertar, só um toque. Você tem que buscar isso mais a fundo. E onde você vai buscar mais a fundo? Em conteúdos que realmente agreguem pra sua vida. Mas tem que buscar. E curtir, né? Cada passo, curtir a xuxa que seja, e se divertir. Balão mágico também, né? Balão mágico. É um clássico, né? Você ainda pegou o menudo, né? Também. New Kids. É New Kids on the Block. Nossa. É trazer isso, né? Essa criança, essa alegria da criança. Isso vai te tirar dessa frequência que o mundo está, né? E vai começar a te dar ideias, né? de criatividade, novas ideias, né? Sim. É, eu acho que a gente tem que estar... É um momento... Isso. É um momento de sensibilidade e você parar, respirar, respirar, né? Que a gente, olha só, respira. Eu faço toda hora, né? É um novo oxigênio que entra, que purifica meus pulmões, que consequentemente vai purificar meu sangue, e vai renovar, né? A célula, eu vou lá, você passa a lixa no seu pé, tira a célula morta, faz uma esfoliação no rosto, tira a célula morta e a célula se reinventa. A gente corta o cabelo, ele cresce. A vida é isso, né? O planeta Terra mesmo está assim, o planeta está se lixando para a gente, né, meu? Se o ser humano acabar, ele vai continuar, né? Porque a vida é muito importante. A gente vê a evolução, né? O dinossauro virou uma galinha, né? Quer dizer, para ele poder sobreviver, ele teve que diminuir de tamanho, perder o couro, só que, por outro lado, as asas possibilitou com que ele voasse, né? Então, olha só que parábola interessante, que eu não tinha pensado ainda, mas ele teve que tirar de seu topo da cadeia alimentar, se transformar numa galinha, que é a base da cadeia alimentar, que ela não come ninguém, só minhoca, mas, ao mesmo tempo, as outras aves desenvolveram, com a pena que cobriu o corpo delas, para poder aquecer, aprenderam a voar. E a águia, hoje, voltou a ser, né? Ela é o topo da cadeia alimentar dela, né? Olha que interessante essa coisa de você ter que cair, a ser nada, para você ser tudo de novo, né? Isso é a reinvenção. E está aí o universo, a natureza ensinando a gente, né? É um momento de renovação, né? Sempre, sempre. Mais do que nunca agora, né? E readaptação, né? Requalificação, e todos os res que você quiser colocar no mundo aí, né? Qual que é o seu re? Qual que é o seu re? Caraca! Recomeçar. Recomeçar. Eu acho que é reinventar-se mesmo. Reinvenção, porque aí eu encaro isso diariamente. Porque eu já mudei a minha concepção. O How Sejam falava, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A maioria das pessoas não para nem para refletir sobre isso. Mas é isso. Ser aquela metamorfose ambulante, aí eu me permiti entender que eu estou errado. Ou que eu não estava errado, mas eu não estava totalmente. Ou que existem outras verdades, né? Muitos caminhos levam ao pai. Não existe uma só verdade, né? Entendeu? Então, é isso. E aí eu posso falar, caraca! Olha, eu achei que eu estava certo, mas eu não estou. Então, eu vou voltar. Vamos começar a aprender um mais um de novo. De repente, um mais um pode ser três. De repente, não é necessariamente dois. Sei lá. Que lindo! Gratidão, Silvio, por todo esse conhecimento. Isso nem não é encyclopedia, né? É um Google. Que é nada. Isso aqui foi só uma conversa de pessoas que se gostam, se admiram. Eu agradeço pelo seu convite. É um prazerzaço mesmo estar aqui contigo. E estou sempre à disposição. E agradeço as pessoas que passaram por aqui para dar um oizinho para a gente, né? E quem ficou... E aí você está... E aí você está... E aí? E aí?